Boa saúde no primeiro lugar e junto com o nosso banco de manejo para uma comunidade de saúde. Os compromissos estão garantindo a boa segurança e a boa tranquilidade. Dona atenção na problemática de pensionado e bem que solucionam duradourinho. Aprenda oportunidade igual a nossa jovem para desenvolver nosso talento. Tudo está aqui, está possível, unicamente com boa gobernação. Nosso país, adilante de Ropireto, junto, nos pode transformar em várias oportunidades. A mim e a minha equipe, está claro para a minha responsabilidade.